E aí galera do Youtube, aqui que eu vos falo é o Lobo Aqui é o Pantera Do casal na mente? É... Sim Então... Hoje nós vamos jogar... Stay... Como é que é? Já esqueci o nome do jogo Evolve Stay 2 Exato E a gente vai matar uns monstrão Vai tentar né Ô Pantera, conta pra galera quantas vezes você já jogou esse jogo Joguei uma E a gente perdeu Então hoje é... É a chance de vingança do Pantera Eu vou jogar como médico Pantera, como monstrão Com um personagem chamado Sarrada Aérea Sarrada Aérea mano Que é o futuro E aí já tamo aqui com a pegada dos monstrão É... A pegada é esse negócio vermelho né Isso, é só seguir o rastro vermelho Não é seguir, é isso aí mesmo Rastro vermelho Isso Que? Tão indo cada um pra um lado mano É porque eles caras tão de palhaçado Mas o monstro tá aqui do ladinho ó Cadê ele? Tá aqui ó Vai prendê-lo aí já? Ah não, me confundi Não, eu acho que o monstro tá de fazenda de tolo Porque ele deu uma volta aqui É Que que é isso aqui? Ó tem um lança granada também É a primeira vez que eu jogo de médico, tá ligado? Cadê esse rapaz? Cadê esse senhor? Eu não sei É A gente tem que seguir o rastro dele até ele aparecer, entendeu? Porque o monstro pode tá fazendo gente de tolo girando pelo mapa O monstro corre muito mais rápido que o humano É, eu percebi isso na TV que a gente jogou Morri meio que por causa disso Ó, rastro do monstro Então, se você aperta duas vezes espaço Você dá o bust Uma vez espaço Você dá o jackpat normal Isso Ah, entendi Ah, aqui, achei a pegada aqui ó O monstro tá quase aqui É, ele tá por aqui hein Tô atirando nele eu acho Não, eu achei Eu atirei em um bichinho pequenininho Que eu vi ali pra frente Porque também tem esses monstrim pequenininhos, sabia? Sim Ô Pantera, como monstro Você tem que comer os outros bichinhos Olha aí O que que é aquilo lá? O que? Não, achei um bichão aqui feio Mas não era não Será que ele? Não, não Era só um bicho feio só É só um bicho feio só É só um bicho feio só É, a gente tem que matar ele antes Que ele vire estágio 2 Porque quando ele vira estágio 2 Ele fica muito OP E daí já era Ai, rastros no monstro Tô seguindo os rastros aqui A, marque que? Com a rota? Hum Olha, eu tenho um bichinho aqui que é o 3 Ele joga um Uma abelinha Só que eu não sei pra que que serve não, tá? Uma abelinha? É, eu tenho um Sei lá, um bichinho aqui que eu solto Mano, eu tô seguindo o monstro aqui Mas não acho ele nunca, cara É que o monstro é mais esperto, né? De vez em quando a gente pega um monstro burro De vez em quando um monstro esperto Lembra que ele é um player, né? Pois é, dessa vez eu acho que ele tá muito esperto, mano É, porque a estratégia Quanto mais tempo o monstro ficar longe dos humanos Mais chance do monstro ganhar, né? E essa é a estratégia Ah, sim Já vou pegar meu lança-granada aqui Porque eu acho que ele é mais forte E na real ele lança uma fumacinha verde Que eu não sei o que que é isso, não Uma fumacinha verde? É Ó, eu tô perto dele, hein? Tô sentindo que eu tô perto dele 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 Achei ele, achei! Aí! Perta F, aperta F F Botei, já era Já era Cadê ele? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ele tá tentando fugir, só que ele não vai fugir Eu sou médico, eu sou médico, eu sou médico Não, ele tá vindo pra cima de mim Sou médico Pronto, tô dando dano nele forte aqui, ó Sobe, sobe, sobe Isso, vai, você é o tanque Você vai pra mim Vem pra mim, vem pra mim, safado Vem pra mim, olha aqui, monstro Isso Eu queria ser o armadilheiro, tá ligado? Armadilheiro tem um monte de coisa massa de prender o monstro Ele morreu? Não, ele sumiu Cadê ele? Ué? Tá ali na frente, pô Eu não vi monstro nenhum mais Ele tá aqui, pô Tá aqui, ó Nojentão, aqui, ó Cadê ele? Gente, achei ele aqui, ó Aqui, ó, prendeu, prendeu ele Boa! Peguei ele de novo aqui, ó Vai quebrar o escudo Vai quebrar o escudo Duas vezes dano, cadê ele? Tá Aqui, eu não dou nada de dano, cara Eu tenho que me preocupar em curar as pessoas assim Quatro Cara, eu não tô achando ele não Tá aqui em cima, cara, tá aqui em cima Achei, achei A armadura do monstro destruída A gente já destruiu a armadura do monstro Deixa eu matar ele, cara Vamos matar, cara Ele já tá sem armadura Ataca ele como se não houvesse amanhã Tô chocando ele loucamente aqui, cadê ele? Vem cá, safado Para de fugir de mim Cara, eu apareço e ele desaparece, mano Ele vai embora Cadê o monstro? Ali, ó Ali, ali, achei, achei, achei Ah, monstro nojento Ele vai fugir, ele vai fugir Droga, ele recuperou a armadura Cadê você, sarrada aérea? Você é o tanque Dessa família Tá ali Achei ele Boa Agora, 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 ele tá preso Ele tá preso, armadilheiro Esse armadilheiro é bom, cara Eu também Esse armadilheiro é bom mesmo, cara Ó, ele tá fugindo lá, ó Não vou deixar ele fugir, não Eu tô sem boost Eu tenho, peguei o boostzinho Ele vai fugir, droga Tá, vamos tentar pegar ele Vem entrar aqui pela direita Ó, Pantera, vamos dar uma encurralada nele Vamo tentar cortar um atalho aqui, ó Ok Isso, aqui ó, pela direita Pela direita, tá vindo atrás de mim? Agora eu tô Beleza A gente vai encontrar ele por aqui, ó Porque ele vai dar, vai dar volta O mapa não é tão grande assim Aham Aí acho que a pessoa que te encontrar ele A gente mata ele, cara Mas a gente tem que encontrar ele Antes que ele se alimente Porque se ele se alimentar, já é Sim Porque ele pode chegar É tipo, agora, cada bichinho que ele come Ele vai regenerar Aumentar o tamanho do escudo dele Aumentar a vida dele Já era Se ele aumentar a vida, já era Acabou pra gente É, ele pode até aumentar um pouquinho a vida Só que não pode É, entrar no estágio 2 Agora que eu vi que eu tenho Que eu tenho uma granada, mano Então é bom a gente matar os bichos que te encontram, né Porque senão ele fica sem o que se alimentar, né Não, os monstros spawnam infinitamente Ah, tá Nem tem como matar direito É só pra sobreviver mesmo Essa mosquinha Eu acho que ele cura a gente Essa mosquinha Mas eu não tenho certeza Alguém, algum de vocês tá com pouca vida? Deixa eu ver, deixa eu te curar esse aqui Me cura Fica parada aí Fica parada aí Ele tá aqui, ele tá aqui Aí, ele tá ali, ele tá ali O monstro espantou os pássaros Ele tá ali na frente Cadê a doma? Não dá pra ativar a doma ainda Maldito boost Pô, isso aqui não te cura, cara Que merda Quatro Cura sim, cura sim, cura sim Curou tudo Deixa eu ver se outras pessoas precisam de vida Não Ó, tá pra lá Tô chegando perto dele aqui, ó Eu... Eu acho que eu vi ele Ali, tá ali, tá ali, ele, tá ali, ele Eu tô vindo pro outro lado Ó, eu tô vendo ele Cara, cadê a doma? Por que a gente não tem doma? A doma já tá pronta Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ativa a doma Tô tentando, eu tô longe dele ainda Ah, droga Perdi ele Ele fugiu, sério? Tô vendo ele, tô vendo ele ainda Cara, é sério Não deixa ele chegar no estágio 2 Cara, ele vai muito rápido, cara Parece um monstro, né? Nem parece humano Vem monstro, vem monstro Que tá muito bom, monstro Caraca Caraca Perdi ele Meu Deus, tem um bicho gigante aqui É, tem esse... Se ele comer um bicho gigante desse já era pra gente também Ali Matei Mojento Cadê ele? Tu viu ele aí? Eu vi ele passando por aqui Ele tá por aqui, eu acho Cara, eu só acho que eu não peguei ele porque eu não sabia que tinha que segurar o F pra fazer a doma Pô, sério, se tu segurasse o F já era Porque quando ele faz a doma ele não consegue fugir, sabe? Olha, ele tá na fase 2 Só com muita sorte agora Prendendo o monstro Prendendo o monstro Boa Ali, ele tá ali, ó Cara, ele tá na fase 2 Ali, ó, só atacando injeção nele Só as injeçãozinha nele Prendendo o monstro Prendendo o monstro Ele tá no monstro Prendendo o monstro Tá, cadê o monstro Nossa, o monstro tá na minha frente O monstro tá ali na minha frente É... Tá, mas olha, a armadura dele já era Amadura dele já era Cara Que que tá acontecendo aqui? Vamo matar ele, a armadura dele já era Não vai, não vai Dessa vez, não Ali, ó Pô, acertei ele no... Cara Ele tá voando, cara. Ele tá voando. Olha pra cima. Ah, o cara morreu já, cara. Ah, só tem eu vivo. Ótimo. Eu caí. Eu caí, eu caí. Deixa eu achar você. Caraca, mano. Eu tirei muita vida, cara. Eu tô revivendo a Sammy aqui, ó. Revivi a Sammy. A armadura do monstro já era, cara. Só não pode morrer. Eu tô atirando nele. Ah, vou morrer, vou morrer. Ele tá em cima de mim. Deixa eu tentar revivir mais um. Tô atirando na bunda dele, cara. Não, me matou também. Não, não, cara. Foi muito perto essa, cara. Ô, Pantera, você nunca jogou com o monstro, né? Não. Então, agora a gente vai jogar mais uma rodada, só que tu vai ser o monstro e eu vou tentar te matar. Eita. Vamos ver como vai ser essa zoeira. Pera aí. Ó, mudança de planos. O Pantera não conseguiu pegar o monstro, então eu peguei o monstro. Eu vou ser o goliar, que é o monstro padrão do jogo, que é aquele que mostra na capa, sabe? E é porque eu sei... Eu sei jogar. Eu vou evoluir no máximo no golpe de salto, porque eu acredito que ele é foda. E quando eu chegar no estágio 2, se eu chegar no estágio 2, eu começo a investir no sopro e na investida. Essa é a minha estratégia. Vamos ver se dá certo. Tu sabe que tu vai perder, né? Porque eu jogo muito bem. É, o Pantera tá começando a me assustar nas vantagens. Cara, eu não consigo não botar, tipo, vantagem. Eu não quero botar, não quero gastar dinheiro, mas eu não posso, tipo, não colocar. Não tenho opção, tipo, não coloque. Tá, eu vou botar aqui, ó. Fome e a armadura de escamas eu vou botar também, que é... Ah, mas eu já não tenho mais nada. Isso e beleza. Pronto. Eu sou o goliar, o básico de fogo. Tem aquele novo, assim, a cada atualização tu consegue pegar um... um aleatório diferente, sabe? Que normalmente seria pago. Só que eu prefiro evoluir esse, que é grátis, porque aí quando sair aquele, pelo menos eu... Entendeu, né? Entendi, entendi. Eu realço minhas habilidades com o goliar de fogo. Então vamos ver o que vai dar. Beleza, tô aqui. Eu, um monstro comendo carne. O Pantera tá em algum lugar escondido do mapa. Espero não encontrar ele antes de evoluir. Então vamos fugir. Vamos fugir pra longe. Eita, droga. Eita, chamei a atenção dos pássaros já. Eu vou me dar mal já nessa porra. Caraca, cadê os bichos pra eu comer? Ah, daqui eu não tava te ouvindo. Não, é que eu tô agora ainda atrás dos bichos pra eu comer. Ah, sim. Come, 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 come. Aumentando o escudo, aumentando o escudo. Beleza, escudo no máximo já. Mano, eu tô caindo ainda. Pronto, caí já. Ah, mas isso é bom porque eu tenho um tempo pra aumentar meu escudo aqui, né? Ah, sim. Lubinho! Não, 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 não me come, não me acha. Tá, aqui eu tô evoluindo, tô evoluindo, tô ficando grandão. Cadê você, Lubinho? Cadê você, Lubinho? Ah, Lubinho! Eita, achei. Nossa, eu tô vendo essa rada aérea. Eu tô te vendo, essa rada. Só vou te dizer isso. Cara, eu perdi metade da minha vida com o monstro do mapa, mano. É isso aí, morre mesmo. Come, 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 come. Eu tô matando tudo que é monstro, cara. Eu tô vendo vocês, só pra dizer. É, eu tô sabendo. Cara, eu sou... Eu tô muito bolado de monstro aqui. Come, 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 come. Cara, eu tô comendo muito bicho, cara. Eu vou ir pro estágio 2 antes de encontrar vocês, você vai ver. Meu Deus. Espero até eu chegar no estágio 2. É porque você sabe fazer, né? Nossa, cara, o maluco quase morreu aqui. O bicho do mapa, cara. Beleza, que mais tem, que mais tem? Deixa eu ver se vocês estão por aqui. Não, vocês estão de boa. Vocês estão fraquinhos pra caralho. A gente é fraquinho, nós somos humanos. É verdade, eu sou um monstro, criatura mitológica que lança fogo pela boca, só. Tu é um monstrão, cara. A gente é, pô... Pô, tô fugindo muito, cara. Ninguém vai me achar. Cara, você não vai te achar mesmo não, cara. Ninguém vai me achar. Tá, cadê você, mano? Eu tô fugindo demais, cara. Isso, isso que eu tô mesmo fazendo. Não tiram nem voo, cara. Eu sou uma criatura terrestre. Não, tu não voa, né? Cara, o que ferrou pra gente da outra vez quando aquele cara voava? Aí, agora me dei bem, agora me dei bem. Tu quase te achando, lobo. Não, não tá me achando nada. Deixa eu farejar vocês aqui pra ver se vocês estão aqui perto. Não, tô longe pra caralho. Bom saber, bom saber, lobo. Obrigado pela informação, cara. Merda, merda. É verdade, eu não podia estar falando, tá ligado? Você tá aí falando assim, não, vocês estão longe pra caralho de mim aí, aí. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, deixa eu ver cadê vocês. Agora eu tô preocupado que quando eu não vejo vocês eu fico preocupado. Oi, lobo. Oi, o quê? Vocês não estão me vendo. Para com isso. Eu tô perto de você, cara. Não é possível. Eu tô te ouvindo, cara. Cara, sério, falta só mais uns quadradinhos pra eu ir pro estágio 2, cara. Vocês estão ferrados. Te achei, te achei, lobo. Ah, merda, me acharam mesmo. Tá bom, tá bom. Então vem aqui, ó. Agora sim, lobo. Vem. Toma, sarrada aérea. Só na sarrada aérea. Só na sarrada aérea. Aqui, ó. Só na sarrada aérea. Toma, 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 toma aqui, ó. Toma, sarrada aérea. Eu tô aí voando porque eu sou a sarrada aérea. Nossa, eu tô atacando tudo. Eu sou a sarrada aérea. Entendi a referência. Aqui, ó. Droga, tá aqui ninguém. Aqui é a sarrada aérea. É tu, sarrada aérea. Sai fora, sai fora, sai fora. Três, três. Fogo, fogo na tua cara. Sai fora, rapaz. Dois, 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 dois. Toma. Jesus Cristo. Minha madura ainda tá cheia. Sarrada aérea, tu é meu. Tu é minha sarrada aérea. Sai fora, cara. Metade da tua vida já era. Metade da vida. Fogo na tua cara. Fogo na tua cara. Fogo na tua cara. Não, 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 não. Cadê a sarrada aérea? Ah, estuísta a madura. Não. Estuísta a madura. Cara, cadê esse domo que não... Que não... Por que esse domo não sai, cara? Ai, caralho, não. Saiu, já era pra vocês? Ah, não. Não, 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 sai fora. Sai, sai. Sai, foge. Foge, monstro. Foge, monstro. Foge, monstro. Eu tava do teu lado, cara. Tu me deixou caído no chão. Ah, cara, mas eu não tenho escolha, cara. Eu não tenho escolha, na real. Cara, tu perdeu muita vida, mano. Perdi, cara, mas já tô recuperando tudo. Nem se preocupe. Tá, nada. A gente vai se achar rapidinho. Evolui, 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 evolui. Vai logo, evolui. Nossa, já tamo batendo, já. Apareceu agora aqui. Aparece três pontos. Evolui, já era. Só não morrer, só não morrer, querido. Evolui, já era. Ah, ferrou agora, mano. Tá pulando nas paredes, é isso mesmo? Isso mesmo, tô fugindo pra caralho. Amadura do monstro destruída, por isso que eu tô fugindo. Tem fase 3? Não, né? Não, essa é a fase máxima. Ah, bom. Para de atirar em mim, desgraçado, deixa eu fugir. Nem ferrando. Por que que você não deixa eu viver a minha vida de monstro em paz? Eu tava aqui no meu habitat natural e vocês tão vindo me atacar. Tá ligado que quem é vítima aqui sou eu, né? Tá ligado que quem é o monstro aqui? Os humanos, cara. E daí que eu sou monstro? Por que isso? Eu mereço morrer? Eu tava de boa aqui comendo os viadinhos. Tava de boa? Tava de boa nada, cara. A gente tava aqui batendo, porra, todos os animais que a gente precisa comer também. Os humanos têm que se alimentar, cara. Esse aqui é meu planeta, cara. Vocês que tão invadindo, vocês que são invasores aqui. Cara, agora que eu descobri que eu tenho um escudo, mano. Ah, beleza. Vem. Vem. Mas vem. Tá na hora do pau. Eu tô longe de vocês ainda, tá? Só pra tu saber. Tô longe. Toma, Gabriel já era. Gabriel já era. Agora vai isso aqui, ó. Vai isso aqui. Eu vou matar seus amigos. Eu vou matar todo mundo que você ama. Não, meus amigos. Eu nem conheço eles. Eles que se foda. Nossa, cara. O que que... Ah, essa madilha nojenta. Ô, sai fora. Toma, Gabriel. Toma. Cadê essa rada aérea? Tá ali a rada aérea. Aqui, ó. Pra você. Quatro. 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 Sarrada aérea. Sai fora. Você errei a sarrada aérea. Três. Fogo na cara de vocês. Quatro. Dois. Pô, como que eu errei isso? Sarrada aérea. Queima. Queima a sarrada aérea. Sai fora. Sai fora, rapaz. Sai fora. Dois. Sai fora. Nossa. Nossa, cara. Quatro. Quatro. Queima. Jesus. Queima. Quatro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, pulei na tua cara. Ah, não. Queima. Queima a sarrada aérea. Cara, sério mesmo que vocês vão me matar, cara? Alguém tá me curando muito tenso, mano. Toma, sarrada aérea. Três. Cadê você, caraca? Eu tô tentando achar vocês, tá ligado? Ah, não. Sério. Pra mim já chega. Eu cansei da vida de monstro. Eu vou ser humano agora em diante. Ah, haha. Vai perder, lobinho. Não vou, não vou. Agora vocês se ferraram. Vou comer isso aqui, ó. Mesmo levando tiro, vou comer. Na verdade, eu não consigo comer. Eita, eu vou morrer. Nossa, cara, eu vou morrer. Fuge. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, não. Eu não acredito, mano. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, não, cara. Não. Ah, eu não prestei atenção no life. Eu sou muito lixo como monstro, cara. Cara, eu tô te avisando. Tu vai morrer, cara. Você vai comer. Você tá tomando tiro pra dano. Ah, eu pensei que eu podia comer aquele monstro. Tá, tá. Eu ainda tô aprendendo desse jogo. Mas, Pantera, o que você achou de Evolve Stage 2? Cara, muito maneiro, mano. Moleque, as dinâmicas das batalhas são muito maneiras, moleque. Que isso, cara. É um monte gigante. É tiro pra todo lado. É porra escudo, moleque. Puta que pariu, meu Deus do céu, cara. Muito bom. Muito bom. É isso que eu penso também, cara. Muito bom o jogo. E o Pantera, se você não conhece, é do canal Pantera Plays. O link tá na descrição, num cantinho ali na descrição. É escrito assim, ó. Os melhores canais do mundo. Tá ali o Pantera. Em primeiro lugar, inclusive. Pra você lá ver as coisas. E se você quer mais partidas do Evolve com o Pantera, comente aí embaixo pra gente saber se traz mais ou não. É isso. É isso, Pantera. Se despede todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. Então, muito obrigado a todos aqueles que estão assistindo. Um forte abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.